Olá, tudo bem? Se você não me conhece, muito prazer, vou começar me apresentando. Meu nome é Andreina, sou designer de cílios e de sobrancelhas. Tenho 20 aninhos e sou uma das parceiras aqui da loja Sobele. Tô aqui junto com vocês na Sobeauty, aproveitando pra absorver todo esse conteúdo que tá sendo entregue pra gente. Quero começar também agradecendo a Sobele pelo convite pra fazer parte desse evento incrível. Eu sou muito feliz por ser uma das parceiras da Sobele. É uma das coisas que mais me fez crescer nesse último ano como profissional. Então, muito obrigada, Sobele. E muito obrigada a você que tá aqui entregando seu tempo, aproveitando seu tempo, na verdade, pra absorver conteúdo nesse evento incrível. Eu tenho um estúdio aqui no interior de Goiás, sou de Cristalina, Goiás. E sou estudante de estética e cosmética. Eu tento aproveitar muito a faculdade pra aplicar algumas coisas da teoria de forma mais coesa no meu trabalho. Então, eu bato muito na tecla de que a gente tem que aplicar um pouco mais de ciência no nosso trabalho. A gente tem que entender um pouco mais o porquê das coisas. Porque quando a gente entende de fisiologia, de patologia, de anatomia, de tricologia, acaba que nós conseguimos entregar um trabalho com muito mais segurança. Porque você entende o que você tá fazendo, você tem certeza que não vai tá prejudicando a saúde ocular da sua cliente. Você tem certeza de que você vai tá mantendo a entreguidade daquele fio, porque você tem o conhecimento de como aquele fio existe ali. Então, eu bato muito nessa tecla de que nós temos que aplicar mais ciência aqui dentro do nosso trabalho com extensão de cílios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, um pouco mais científico, eu peço que você me siga lá no Instagram. Meu Instagram é arroba andreina__designer. E eu vou cada vez mais tentar produzir mais conteúdo focando nisso. Entender o porquê das coisas, o porquê do que a gente faz aqui dentro da extensão de cílios. Agora que eu já me apresentei, vamos ao tema, né, que é um negócio aqui importante dessa SoBeauty. O tema que eu escolhi falar com vocês é o volume wide, que são volumes quando a gente trabalha com fio Y. O fio Y é um fio um pouquinho polêmico, né? Eu acho que, com certeza, você, assim como eu, quando começou a ver, assim, o surgimento do fio Y, das técnicas, assim, aquelas fotos diferentes que foram surgindo no Instagram, talvez você também tenha virado as olhinhas assim e falado, é, eu acho que isso não é pra mim. Isso aconteceu comigo também e eu falei, olha, acho que não gostei. Mas testando algumas técnicas, testando algumas formas diferentes de trabalhar com fio, eu fui desenvolvendo uma forma de que eu conseguisse entregar um trabalho que eu sei que é a forma que minhas clientes gostam, porque cada profissional tem o seu público-alvo, tem o seu jeitinho de trabalhar, então eu adaptei a técnica pro jeito que eu sei que as minhas clientes se adaptariam também, e também pra forma que eu conseguia empregar a minha personalidade do trabalho. Eu quero deixar claro de que nada que eu vou falar aqui é uma regra. Eu acredito muito que a única regra que a gente tem aqui no mercado da extensão de cílios é trabalhar com ética, respeitando a saúde ocular do nosso cliente, os limites de cada cliente, personalizando o trabalho pra que a gente consiga entregar um trabalho único pra cada cliente. Eu acho que essa é a única regra. Desde que a gente trabalhe com ética, respeitando a saúde ocular da cliente, respeitando o fio natural, tá tudo bem. O resto são técnicas, são macetes que a gente vai aplicar pra tentar facilitar o trabalho e pra adaptar a extensão de cílios à nossa arte. Cada profissional tem o seu jeitinho de trabalhar, cada profissional vai desenvolver formas de facilitar o atendimento, de acelerar o tempo, e tá tudo bem. É nossa arte, cada um faz as adaptações que quiser pra entregar o melhor trabalho pro cliente. Então nada que é uma regra, vou contar pra vocês o que eu faço, o que tem dado certo pra mim, e eu espero poder te ajudar com isso, se você testar e conseguir, se você testar o que eu vou te falar aqui e gostar, me conta lá no Instagram depois, se tiver alguma dúvida também, se alguma coisa não ficar totalmente esclarecida, me chama lá no direct que a gente vai conversando, vai tentando desenvolver uma forma de deixar tudo bom pra todos os lados. Quando eu comecei a ver os trabalhos com o fio Y, eu me incomodava um pouquinho com o aspecto do fio, parecia um fio muito contorcido, e o acabamento acabava não ficando tão natural quanto eu gosto de entregar pras minhas clientes, em alguns casos, né, depende de cliente pra cliente também. E aí eu comprei alguns fios e comecei a testar algumas formas de trabalhar, aplicando algumas técnicas que já existem dentro do mercado da extensão de cílios, juntamente com esse fio, até chegar no ponto que eu tô hoje, que é um ponto que eu gosto, tinha muito receio das clientes não gostarem do fio Y, mas o fio Y consegue entregar pra gente uma retenção muito boa, porque a base do fio, ela é levemente achatada também, se assemelha muito a um fio elipse. E como o fio tem esse formato de Y, acaba que os fios se encaixam. Quando a gente consegue fazer uma acoplagem bem feita, quando a gente consegue trabalhar as camadas de forma coesa, acaba que esses fios se encaixam de uma forma que ajuda muito também na retenção. Então, hoje em dia, a técnica com fio Y é a nossa técnica mais vendida aqui no estúdio, a maioria das clientes migrou pro volume wide, justamente por isso, é vantajoso pra elas, elas têm um volume praticamente no mesmo tempo de um fio a fio, e tem retenções incríveis, que eu acho que é o que toda cliente quer. E o que eu fiz pra tentar deixar essa técnica um pouco mais natural? Comecei testando algumas coisas, algumas formas de trabalhar transições, de trabalhar camadas, de mixar fios, até chegar no ponto em que eu achei que tava ok. É isso que eu quero entregar pra minha cliente. Eu vou mostrar pra vocês agora um pouco mais detalhado como é o fio. E é muito importante, antes de tudo, antes da gente partir pra parte de naturalizar esse trabalho, é muito importante que a gente saque. Tirar esse fio da fita, porque eu vejo que essa é uma das maiores dificuldades profissionais, e não tirar esse fio corretamente pode fazer com que esse fio perca o acabamento natural dele. Porque é um fio muito simples. O formato do fio Y é dado por prensamento, ele é um fio que é prensado no formato de Y, então aquela base dele é muito delicada. Então temos que tirar ele com cuidado da fita, pra que esse fio não fique todo contorcido, e não prejudique o acabamento final do nosso trabalho. Então vamos começar mostrando isso. Música 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 Esse aqui são os fios Double Y da loja Sobelly. Ele é um fio no formato de Y, ele vem na fitinha dessa forma aqui, soltinho. A primeira coisa que eu faço antes de começar o trabalho com os fios Y, é pegar uma escovinha e pentear esses fios, pra que eles fiquem bem soltinhos, pra que esses Y se encaixem no seu parzinho, porque eles são quatro fios de 0.07 milímetros prensados. Então eu penteio esse fio pra que eles consigam se encontrar ali com sua duplinha, porque acaba que no dia a dia, na hora de tirar da fita, acaba que a gente às vezes bagunça um pouquinho os fios, né? Então eu penteio eles bastante pra facilitar a retirada do fio. Eu tô trabalhando aqui com a curvatura C desse fio. Vou utilizar a pinça S3 da loja Sobelly aqui pra demonstrar pra vocês. Eu gosto muito de usar essa pinça aqui. E também a S1, uma das pinças que eu mais gosto pra trabalhar com o fio Double Y. O fio Double Y, ele é um fio que é prensado aqui na base. Então, quando a gente vai retirar esse fio da fita, é importante que a gente encontre essa junção pra que a gente não puxe só uma perninha do fio e desmanche o fio. Então, o que que eu faço? Eu entro com a pinça aqui por trás do meu fio e vou voltando com ela até eu chegar na junção do meu fiozinho, ó. Vou fazer esse movimento de novo. Entro com a pinça aqui por trás do fio, volto de levinho até eu encontrar a junção. Encontrei essa junção, eu subo um pouquinho a minha pinça. Eu não vou tirar esse fio segurando aqui na base. Porque senão, quando eu for passar meu fio no adesivo, vai pegar adesivo na minha pinça, vai virar aquele grudaceiro que vai deixar a gente bravo. Então, vamos evitar. A gente vai subir um pouquinho, vai pegar aqui na cinturinha do fio e vai trazer ele pra frente. Feito isso, você vai conseguir tirar esse fio sem prejudicá-lo. É muito importante que a gente use uma pinça com alta precisão pra que quando a gente tire o fio, a gente não tenha que apertar demais essa pinça e danifique o fio. Porque, ó, tá vendo? Eu apertei bastante a pinça aqui. Quando a gente aperta, o fio fica meio desconfigurado. Perceberam que ele se abriu muito? Então, é importante usar uma pinça de alta precisão pra que você não precise exercer muita pressão sobre o fio. Então, eu entro aqui, encontro a junção, subo até a cinturinha do fio e trago ele de leve, sem apertar pra não estragar o fiozinho. A junção do fio Double Y tem vindo muito boa. Então, algumas vezes, se eu pegar só por uma perninha e tirar, eu consigo tirar. Mas, a gente não tá podendo ficar desperdiçando o fio. Então, não aconselho que vocês fiquem brincando de pegar numa perninha só e tirar, porque pode ser que o fio se desmanche em alguns casos. É mais interessante que você pegue logo nessa junção, até pra te dar mais mobilidade na hora de acoplar esse fio. Pra o fio não ficar dançando na pinça e te atrapalhar na hora da acoplagem. Então, esse é o primeiro ponto pra gente trabalhar com o fio Y. Saber tirar ele da fitinha sem prejudicar o fio. Sabendo tirar o fio da fita de uma forma que a gente não danifique esse fio, não deixe esse fio amassado, pra ele não ficar com aquele aspecto de aramfarpado, a gente já tá com meio caminho andado aí rumo à naturalidade do nosso volume white. Pra deixar esse trabalho ainda mais natural, com um encaixe mais bonito, Outra coisa que eu faço é trabalhar com três técnicas diferentes. Eu gosto de trabalhar com transição horizontal, com a transição de camadas, e também trabalhar com esses fios de forma híbrida. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esses três pontos, pra que a gente consiga personalizar o nosso trabalho, que se adeque melhor a cada tipo de olho, pra cada cliente, pra ficar legal. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a transição horizontal. Lembrando que não é uma regra, você não necessariamente precisa fazer isso. Mas se você entrar lá no meu Instagram, gostar do estilo que eu faço meu volume brasileiro, do estilo que eu faço meu volume wide, saiba que é isso que eu vou contar aqui pra vocês que eu tô fazendo. Então, se você gostar, quiser tentar aplicar, é isso aqui que eu tô fazendo, vou esconder nadinho de vocês, porque eu quero que nós todo mundo aqui arrasando nesse final de ano, caprichando nos fios de nossos fios. A transição horizontal vai nos ajudar a evitar ter degrau entre a transição dos nossos fios, vai ajudar a trazer um pouquinho mais de naturalidade pro acabamento do nosso volume wide. Então, eu vou fazer uma simulação de um mapping aqui, pra explicar pra vocês como eu faço a transição horizontal. Aqui eu tentei simular um mapping, que é um mapping... Tentei simular um mapping, vou preencher com os tamanhos. Vamos supor que aqui seria o meu ponto maior, que eu iria começar com 13 milímetros, e vou descer as numerações. Eu não costumo pular numerações, a não ser que eu veja que pra encaixar a molhada aquela cliente, eu vou ter que fazer algum tipo de transição diferente. Mas é bem raro eu pular numerações. O fio Y, ele é um fio um pouco mais marcante. Então, no canto interno, geralmente eu gosto de começar com o máximo 8 milímetros, geralmente 7. Quando a marca não tem fio 7 milímetros, eu corto um pouquinho da base do fio 8, pra que eu consiga começar com esse tamanho menorzinho, pra conseguir um acabamento mais natural também. Então, vamos supor que eu ia trabalhar com esse mapping aqui na minha cliente, e que eu quero fazer essa transição horizontal, pra deixar a transição dos tamanhos mais encaixadinho, e não deixar degrar, não deixar essa transição tão aparente. Eu faço, nesses casos, que eu quero fazer esse tipo de transição. A gente vai acoplar os fios. Então, eu começaria acoplando os fios, independente de onde você começa, se você faz fechando, se você faz por quadrantes, independente da forma que você acopla, o que é a transição horizontal. Então, vamos supor que eu começasse aqui pelo meu quadrante 7, e fosse acoplando os fiozinhos. Deixa eu pegar uns de outra cor aqui, pra eu tentar mostrar. Então, eu acoplaria fio 7, fio 7, fio 7, fio 7, fio 7, fio 7. Quando eu chego aqui no meu quadrante 8, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a intercalar fio 7 e fio 8. Então, eu colocaria um fio 8, um fio 7. 8 é maior que 7, né? Então, eu vou aumentar um pouquinho. Um fio 8, um fio 7. Eu faço mais ou menos uns 4 fiozinhos com essa transição, e depois volto a colocar o meu tamanho principal. 8, 8, 8. Até chegar no meu próximo quadrante. Cheguei no próximo quadrante, vou colocar um fio 9, um fio 8, um fio 9, um fio 8. Fiz uns 4, fiz mais ou menos umas 4 transições dessas, volto a colocar fio 9, fio 9, fio 9. Aqui parece pouco, porque no quadrante não dá pra gente ter uma noção real da quantidade de fios. Mas a gente sabe que na cliente vai ter muito fio aqui nesse pedacinho aqui, na maioria das clientes, no caso, vai ter muito fio. Então, não vai ficar tão apertadinho assim. Chego no meu quadrante 10, faço a mesma coisa. Coloco um fio 10, um fio 9, um fio 10, um fio 9. Depois preencho com 10, 10, 10, 10. E eu vou fazer isso em todo o meu shape. Vou chegar no 13, vou colocar um fio 13, um fio 12, um fio 13, um fio 12. E depois preencho com 13, 13, 13, 13, até chegar na minha tela. A transição horizontal é bem simples, você só vai intercalar o tamanho menor dentro do quadrante maior, lá naquele início só, só nesse espacinho aqui, que é o que a gente chama de transição do quadrante. Isso vai ajudar a não deixar dar degrau nessa transição, porque o nosso fio vai se intercalar, ele não vai mudar de uma vez pro milímetro novo. Então vai deixar tudo mais misturadinho, o que vai nos ajudar, no caso do volume wide, a fazer o encaixe melhor dos fios Y. O segundo conceito de transição que eu gosto de aplicar no volume wide pra trazer essa questão de uma maior naturalidade, de um encaixe melhor dos fios, é trabalhar com a transição de camadas. A gente sabe que o fio Y tem sido um fio um pouco difícil de comprar, de conseguir comprar em estoque. Então eu geralmente trabalho com um tipo de curvatura só desse fio, ou que tiver disponível no estoque. Inclusive, se você estiver assistindo esse vídeo e tiver fio Y em estoque, vai lá, minha amiga, vai lá e compra, porque o fio Y virou uma febre, assim, muito rapidamente, e com a questão da pandemia, complicou um pouquinho aí pra adquirir os fios. Então se tiver, vai lá e corre, compra seu fio Double Eye, pra você arrasar aí no fim de ano, faz seu estoquezinho, porque tá complicado o negócio. Mas então, eu tenho que trabalhar com um tipo de curvatura só. Atualmente eu tô trabalhando com a curvatura C desse fio, e tenho conseguido bons resultados. Então eu não trabalho transição de curvaturas com o fio Y. Por questão de economia, nem sempre a gente tem disponibilidade de comprar todos os tamanhos de várias curvaturas do fio, e também por questão de praticidade no cílios comercial. Se fosse um cílios pra campeonato, aí eu trabalharia transição de curvatura, N técnicas. Mas pra um cílio comercial, eu acho tranquilo trabalhar com apenas uma curvatura. Se você quiser mixar curvaturas, tudo bem. Eu tô sem meu microfone, que tristeza. Comprei o microfone e tava sem ele, então se o áudio tiver ficado meio diferente no último pedacinho do vídeo, me perdoa. Mas assim, ó, se você quiser trabalhar transição de curvatura, tudo bem, ótimo. Com certeza vão ter aulas incríveis aqui sobre isso também, então assiste, aplique isso na prática. Mas eu no dia a dia, pra cílios comerciais, prefiro trabalhar com uma só curvatura. Então o que eu faço é uma transição de tamanhos entre as camadas e não de curvatura. Não chega a ser um top line, por quê? Independente da quantidade de fios que a minha cliente tem, eu costumo trabalhar só com duas camadas. Então se a minha cliente tem mais de duas camadas, não vai dar um efeito de top line, e a maioria das clientes tem mais do que duas camadas. Mas por que que eu faço isso, de não trabalhar o top line? Porque eu não quero aqueles cílios extremamente perfeitos, eu quero que esses cílios se encaixem, mas eu não quero que eles acabem todos na mesma linha, eu quero que fique um pouquinho mais despojado, porque também é uma das propostas do volume white. Então eu faço o seguinte, vamos imaginar que minha parede tá suja, ignora. Vamos imaginar que isso aqui é um cílios visto de lado, e eu tenho aqui os fios naturais da minha cliente. Esses são os fios naturais. Aí o que que eu vou fazer? Aqui vai ser como se a gente estivesse dando um zoom naquele quadrante do tamanho 13, que a gente trabalhou no mapping. Aqui, eu entendi que tá de olhos fechados, isso aqui eu uso ainda a minha cliente. Não, eu não sei desenhar não, gente, me perdoe. Espero que depois tenha ido. Vamos fingir que aqui é como se eu tivesse dado um zoom no quadrante dos fios 13, que a gente tinha desenhado naquele mapping. O que eu faria então? Aqui, no meu fio da camada mais inferior, eu acoplaria um fio de 13 milímetros, porque nós estávamos lá no quadrante 13. Então na camada inferior, acoplei um fio de 13 milímetros. Na camada superior, eu já costumo diminuir 2 milímetros. Então, aqui, eu já usaria 11, não 13. Por que que eu gosto de diminuir 2 milímetros e não 1? Porque a minha ideia é que esse fio se encaixe aqui. Eu não quero que ele fique na mesma linha. Eu quero que ele entre atrás do meu fio do tamanho maior, pra que ele fique mais pretinho, mas sem perder a naturalidade. Vai ficar com aquele efeito das pontinhas mais despojadas, mas não vai ficar aqueles fios engarranchados. Essa é a ideia que eu trago no meu trabalho. Eu falei pra vocês que eu costumo trabalhar só em duas transições de camada. Então, nas camadas superiores, eu continuaria colocando 11 milímetros. Então, ele não ficaria um top line. Não vai ficar um cílios perfeito. Se vocês olharem as fotos dos meus trabalhos com volume wide, ele não é um top line, não é perfeitinho. Mas dá um acabamento mais natural, justamente por não estarem na mesma linha. E fica um efeito mais despojado. Lembrando que a gente tá falando aqui de cílios comendo alguns detalhes, que a nossa cliente simplesmente não se importa. A gente se apega a coisas de técnica, que a nossa cliente não tá nem aí. Por isso que eu bato na tecla de se estamos respeitando a saúde ocular da cliente? Estamos trabalhando com ética? A cliente tá feliz com o resultado? Tudo bem. É claro que a gente tem sempre que aperfeiçoar a nossa técnica. Mas tem detalhes, tipo transição de camada, que no dia a dia, na correria, do atendimento, dos cílios comercial, não tem porquê você ficar se martirizando. É bom aprender? É bom? É ótimo. Se tiver como fazer, beleza, faça. Mas não se prenda nisso. Não dificulte seu trabalho sem necessidade. Vou mostrar na modelo como que eu faço camada. Geralmente eu trabalho camada com fita, utilizo fita crepe, trago todos os fios pra cima, solto a camada inferior, preencho a camada inferior com aquele mapping inicial que eu fiz, e depois eu solto todos os fios, penteio bastante e venho preenchendo os demais com 2mm a menos. Menos no quadrante do canto interno, que geralmente é o 7, 8. Nesses eu costumo manter 7, 8, até porque não costuma ter muita camada na maioria das clientes. Se tiver, faz a transição. Se não tiver, preencho com 7mm e 8mm mesmo. Então, na maioria dos casos, eu faço essa camada com a fita, em que eu trago os fios pra trás, solto os fios da camada inferior, preencho com o meu tamanho do mapping principal, depois solto todos os fios, penteio e venho preenchendo com os fios. Lembrando que eu também trabalho junto com a transição de camadas à transição horizontal. Parece meio complicado quando a gente tá começando, mas isso é muito simples e essa questão de trabalhar a camada também com a fita agiliza bastante o procedimento. Então, pra quem tá com dificuldade em questão de tempo, trabalhar a camada pode te ajudar bastante também. Ah, Andreina, não gosto de trabalhar com a fita. Não consigo trabalhar bem transição. Não consigo trabalhar bem esse negócio de levantar os fios com a fita. Beleza. Quando a gente tá na rotina de atendimentos, a gente acaba desenvolvendo a percepção visual a respeito dos cílios. Então, mesmo que eu não esteja trabalhando na minha cliente com a fita, eu consigo observar ali visualmente se o fio tá na camada mais inferior ou se ele tá na camada mais superior. No dia a dia, tem fios que são tão fáceis de isolar que às vezes não precisa mesmo de trabalhar com a fita pra facilitar o isolamento. Porque a ideia de trabalhar com fita é facilitar o isolamento e trabalhar essas transições. Mas você consegue fazer isso só no visual se você tiver uma percepção visual boa. Então, é possível trabalhar a transição de camadas sem fita? Sim, desde que você tenha uma percepção visual bem desenvolvida. Você tá lá acoplando. Tá vendo que aquele fio tá na camada mais inferior? Coloca o 13. Beleza. Vi que esse fio tá na camada mais superior? Coloca o 11, diminuindo 2 milímetros. Andreina, quero trabalhar diminuindo só 1 milímetro. Beleza, você também pode fazer isso porque não existem regras. Criar é a coisa mais linda que a gente pode fazer nesse mundo dos cílios. respeitando a saúde ocular e a ética respeitando também o gosto do seu cliente tá tudo bem. Eu gosto de diminuir 2 porque eu quero esse efeito aqui. Eu quero que o meu fio vamos supor que esse era o 13 eu quero que o meu fio se encaixe aqui e não chegue... Então, já falamos de transição horizontal já falamos de transição de camadas outra coisa que eu tenho feito com o fio Y foi aplicar uma técnica híbrida. A gente costuma ver muito híbrido relacionado ao volume russo junto com o fio a fio. Mas a gente também pode mixar volume wide com o fio a fio. Quando eu vou trabalhar com o híbrido com o volume wide e o fio a fio eu gosto de trabalhar também em camadas. Nesse caso, eu prefiro usar sempre a fita e não só a percepção visual pra que eu tenha certeza absoluta de que a minha camada inferior vai ficar com fios Y. Por que que eu gosto de trabalhar a camada inferior com fios Y? O fio Y é um pouco mais marcante mais contrastante por serem quatro fios cruzadinhos o fio Y é mais ou menos isso aqui. São dois fios 07 pra cá dois fios 07 pra cá então ele é um fio que são quatro em um então ele oferece um contraste maior ele é mais pretinho do que um fio elipse do que um fio elipse por conta da quantidade de fios. Então quando eu vou trabalhar um híbrido com fio Y eu gosto de fazer o seguinte gosto de trabalhar a camada inferior da minha cliente com o fio double eye vamos supor que aqui eu também tô trabalhando naquele quadrante 13 então aqui seria o double eye 13 milímetros e na camada superior eu gosto de preencher com fio a fio então eu venho aqui e preencho com fio a fio também diminuindo 2 milímetros então aqui eu colocaria 11 milímetros do fio de fio a fio quando eu trabalho com esse tipo de mixagem de fio eu gosto de utilizar o fio Fitter Lash da caixinha dourada que é um fio opaco e bem levinho pra não dar aquele contraste de luz que acontece no fio brightness tem dois tipos de fio elipse disponíveis lá no site da Sobele o Fitter Lash da caixinha dourada e o Fitter Lash da caixinha azul sempre me perguntam a diferença entre eles então é isso o brightness que é o da caixinha azul ele tem efeito brilhante já o da caixinha dourada ele é mais opaco eu prefiro trabalhar com o mais opaco nessa questão de mixagem com o fio Y então eu faço a mesma coisa que eu tinha feito aqui só que as camadas superiores eu preencho com o fio Y além de tudo esse tipo de mixagem é bastante econômico pra gente também o fio elipse é um fio mais barato então acaba que a gente consegue o contraste preenchendo a camada inferior com o fio Y e depois a gente vem só preenchendo com o fio elipse acaba que sai barato é uma forma de você oferecer uma técnica mais pro seu cliente com valor talvez inferior ao volume wide você vai fazer seus cálculos aí vai ter aula sobre isso aqui que eu vi nos temos também então vamos assistir as aulas sobre precificação pra conseguir oferecer isso você precisa oferecer isso? também não precisa aqui a gente não tem regra lembra disso mas é uma das possibilidades que a gente tem pra trabalhar com o fio Y de forma natural vou deixar uma fotinho aqui do lado de um trabalho que eu fiz de volume híbrido que a gente olhando parece que é um volume wide completo mas não é é um volume híbrido justamente porque a camada inferior tá preenchida com o fio Y quando a minha cliente abre o olho é o fio Y que a gente vê o fio elipse de fio a fio vai tá lá no fundinho trazendo mais contraste trazendo mais preenchimento mas o olhar principal aquele shape dela abrir os olhos vai ser mais visível o fio Y posso trabalhar também intercalando colocando um fio Y um fio de fio a fio um fio Y um fio de fio a fio posso eu só faço isso quando a minha cliente não tem muita camada quando a minha cliente não tem camada tem cliente que tem só uma camadinha de fio é raro mas tem aí nesses casos a gente trabalha dessa forma quando não eu trabalho camada inferior com fios Y e as demais camadas quando eu solto com o fio de fio a propaganda política enfim existem mais alguns pontos que eu acho muito importantes na hora de a gente conseguir trabalhar com o fio Y com a maior praticidade maior naturalidade quando eu utilizo o fio Y eu gosto de usar adesivo mais rápido por quê? a gente tem que lembrar que esse fio é trençado que na base desse fio a gente tem uma ligação eu já vi muitas meninas reclamando comigo lá no direct que o fio não acopla talvez você esteja usando um adesivo muito lento que é um adesivo geralmente para fio a fio e aí por ter essa ligação na base na maioria das vezes o fio demora um pouquinho mais a aderir ao fio natural por isso quando eu trabalho com fios Y eu gosto de usar adesivos mais rápidos tipo um segundo um segundo e meio meu adesivinho favorito do momento é o Glamour também da Sobele de um segundo e meio eu acho ele um tempo legal em que eu não vou ter falsa colagem porque está dentro do meu tempo de trabalho e ele também não é muito lento ele é um meio termo legal para mim mas lembrando que você tem que se adaptar de acordo com a sua agilidade tem um vídeo lá no meu IGTV sobre escolher adesivo sobre trabalhar com ou sem ar-condicionado que pode te ajudar a descobrir um pouquinho qual que é o melhor adesivo para o seu tempo outro ponto que eu acho muito importante é a gente levar em consideração que a base do fio Y não é cônica como de um fio clássico é uma base um pouco mais achatada então quando a gente vai acoplar é legal acoplar por cima ou por baixo se a gente acoplar pelo lado não vai ter aderência vai ser isso aqui e não isso aqui quanto mais área de contato a gente tem do fio sintético com o fio natural melhor vai ser nossa retenção então vamos nos atentar a isso a base do fio é um pouquinho mais achatada então não vamos acoplar pelo lado vamos acoplar por cima ou por baixo para a gente conseguir abraçar o fio natural e ter uma retenção melhor outro ponto muito importante também é o tipo de fio existem N fios Y no mercado o que eu estou mostrando aqui hoje para vocês é o fio Double Wireless ou Belly mas talvez você trabalhe com outras marcas e está tudo bem só que você precisa se atentar a alguns detalhes o fio Y ele é prensado como eu disse e ele tem uma ligação aqui nessa região que é onde o nosso Y não se une tem algumas marcas que põem muita ligação no fio quando você tira vem com muito excesso dessa ligação e acaba te atrapalhando na acoplagem podendo levar a uma falsa colagem ou seja baixa retenção então muito cuidado quando você for escolher o fio ao observar isso algumas marcas capricham demais na quantidade de ligação para o Y não se abrir o que a gente acha positivo porque fica fácil de tirar da fita mas acaba que não tem uma boa retenção porque tem excesso de produto não vai deixar a nossa cola aderir então muito cuidado quando vocês forem escolher o tipo de fio para não pegar um fio desse porque talvez você vai achar que a técnica não tem uma boa retenção e o problema não é a técnica em si o problema é o fio que você escolheu outra coisa o fio é para ser um Y tem muito fio no mercado que assim com perdão é uma palavra parece o tridente do capeta que é assim não é um Y esse tipo de fio eu não acho que ele tem um encaixe legal porque ele não fica assim muito harmônico sabe eu prefiro o encaixe do fio Y porque se assemelha bastante ao volume russo quando eles vão se cruzando fica muito parecido com o fio de volume russo já esse tipo de fio com formato de tridente não harmoniza muito bem no olhar da nossa cliente se você usa e gosta beleza aqui ó estou expondo a minha opinião não vamos tretar tá tudo bem não existe regras vocês vão lembrar disso mas cuidado na hora de escolher o fio porque aqui a gente está falando de fio Y e não de tridente do capeta então esses aqui são mais alguns pontos que nos ajudam a trazer mais naturalidade para o nosso trabalho com o fio Double A agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como eu fiz um trabalho no modelo em que eu trabalhei com o fio Double A e curvatura C e eu espero que vocês gostem então agora eu vou fazer o modelo vou mostrar para vocês que esse modelo tem um pouco mais do que duas camadas de fio ela tem aproximadamente de três a quatro mas eu vou trabalhar com a transição simples vou fazer duas camadas e vou preencher as camadas superiores todas com dois milímetros a menos eu uso a fita crepe e faço esse movimento de deixar ela um pouco mais boleada e trago todos os fios para cima após trazer todos os fios para cima com o auxílio da própria pinça eu venho soltando os fios da camada inferior vocês podem perceber que eu fiz duas marcações no mapping a marcação em vermelho representa os fios que eu vou colocar nessa camada inferior depois eu vou soltar a camada e vou preencher todo o restante dos fios com os tamanhos que eu coloquei na marcação em azul que é dois milímetros menor do que a marcação em vermelho então solto as camadas com bastante cuidado para não puxar o fio natural da minha cliente e vou fazer a mesma coisa no outro lado também isso pode ser bom então eu vou tirar o fio da fita com aquele mesmo cuidado que eu mostrei anteriormente eu entro com a pinça e tiro pegando mais um pouco acima da ligação do fio eu usei pinças diferentes nessa aplicação porque quando eu gravei eu ainda não tinha as minhas pincinhas da Sobele mas o importante é que você trabalhe com uma pinça de altíssima precisão então eu isolo os fios e acoplo sempre ou por cima ou por baixo depois de preencher completamente a camada inferior eu solto os fios que ficaram na camada de cima essa fita é bem tranquila de soltar eu trago ela na direção contra na direção ou em direção a mim e seguro os fios naturais que estão por baixo com a pinça para não puxar eles mas é bem tranquilo depois de soltar a camada eu pentei bastante os fios para que esses fios que estavam para cima se encaixem entre os fios que já estão com extensão agora eu vou procurar esses fios que ainda estão sem extensão e vou preencher seguindo o meu mapping em azul que é diminuindo 2mm com relação ao meu primeiro mapping lembrando que sempre que eu chego também em uma região de transição de tamanhos eu intercalo os tamanhos nesse caso seguindo o mapping em azul e anteriormente na camada seguindo o mapping em vermelho e aí E assim ficou pronto. Se inscreva. 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 Então, muito obrigada. E se você assistiu até aqui, eu tenho um presentinho pra você. Eu criei um material em PDF sobre o volume wide. Vai estar disponível lá no link na minha bio. Você vai clicar lá e vai estar aqui, você vai ter acesso gratuito a essa postila. Eu também tem um e-book que está disponível lá. Se você tiver curiosidade de olhar, se você tiver curiosidade de olhar, se você tiver curiosidade de olhar, dá uma clicadinha lá, que estamos no perfil a fio e volume wide. E caso você queira conhecer, eu vou estar disponibilizando um cupom de desconto só pra galera aqui da SoBeauty. O cupom é SoBeauty20off. 20% de desconto, 20% de desconto. E eu espero ter acrescentado um pouquinho na sua vida, se tiver ficado alguma dúvida, corre lá no meu direct. Se talvez você ache que eu vou fazer alguma coisa incoerente, me chama lá também que a gente conversa na paz e no amor, na broderagem, sem problema nenhum. Estou muito feliz de ter participado aqui desse evento e espero ter ajudado vocês. Beijinho e até mais!